E aqui a bola rola, o campeonato não para e agora eu vim trazer para vocês os jogos de quarta-feira da Copa do Brasil, jogos de terça-feira, está rolando ainda o jogo do Bahia contra o Azul, estavam a ontem, estou gravando vídeos aqui, já está rolando para quem ainda, se o pessoal perguntar, e o Atlético Paranaense está ganhando de 3 a 0 já, intervalo de jogo, praticamente matou o jogo. O jogo que eu apostei aqui, que depois eu vou até postar no Instagram lá, o time completo, foi Azagua do América Mineira e nós acertamos, conseguimos acertar o saldo de gols, a Ameriquinha ganhou de 2 a 0 do CSA, então, primeira etapa já foi concluída, Henrique também, Henrique Almeida jogou bem hoje, fez desarme lá, fez mais de 10 pontos também no nosso ataque, depois eu posto lá no Instagram para quem ainda acompanhou. Agora o foco aqui é os jogos de quarta-feira, temos alguns jogos, Cuiabá, Atlético-Niense, Corinthians e Portuguesa, Corinthians aqui é bem favorito contra a Portuguesa do Rio, tem Ceará contra o Pombense, Ceará também favorito, temos o Flamengo contra o Autos, Flamengo ganhou o primeiro jogo fora e também deve ganhar o jogo no Rio, deve também com alguns jogadores reservas aí para dar uma mesclada, também é um grande favorito até para segurar o SG. E o outro time é o Juazeirense, que vai jogar em Londrina, que é o mando do Juazeiro, contra o Palmeiras também, que ganhou de primeiro jogo 2 a 1 mesmo, jogando em Londrina, também favorito até para segurar o SG, que a gente apostou naquela rodada no Palmeiras, tomou o gol no comecinho, mas dessa vez eu acho que não vai passar em branco aí. Certo, então vamos tentar montar aqui, acertar de novo, novamente né, vamos ver se a gente acerta os jogos de quarta-feira, que nem a gente acertou de terça, aí na quinta vamos tentar montar outro vídeo, se não eu posto também o time no Zito, então também deixa o like maroto para o Bruno, ele vem acompanhar aqui o time da rodada de quarta-feira da Copa do Brasil. É isso aí galera, vamos montar o time aqui da Copa do Brasil, agora os jogos de quarta-feira, de terça-feira a gente acertou o saldo de gols do América Mineira, ganhei 2 a 0 do nosso bravo CSA. Bom, aqui nós temos Palmeiras e Juazeirense aí, o mandador da Juazeirense vai jogar em Londrina, então o Palmeiras aqui é o grupo favorito, Flamengo e Alto também, Vila Nova e Fluminense, Corinthians e Portuguesa aí, temos também acho que o Ceará contra o Tombense, Cuiabá contra o Atlético-NN, mas essa SG, claro, óbvio, pode dar outra zica, que nem deu no primeiro jogo, bom, tanto Palmeiras e Flamengo tem tudo para segurar o SG aqui, acho que o jogo mais difícil é Vila Nova e Fluminense aí, Corinthians também jogando com a Portuguesa, né, mas vamos lá, aqui está o Dudu como provável, mas Palmeiras pode ser que dá uma poupada em alguns jogadores, né, tem jogo também depois no sábado contra o Bragantino, temos aí o Marinho, com certeza, Marinho aqui provável, vai ser minha primeira opção, vou querer fazer a dobradinha aqui com o Pedro, ele está em dúvida, deve julgar o Pedro Flamengo, ganhou o primeiro jogo, não é possível, que ele não vai julgar, mas por enquanto, a gente deixa o Pedrão aqui, vamos esperar a escalação, isso que nem a gente fez com o América Mineiro, e vou fechar meu trio aqui com o Rafael Navarro, deixa eu ver outras opções para quem quiser, temos o Cano, fez o gol contra o Palmeiras, né, deixa eu ver aqui mais o Pablo Diego aqui também, no Vila Nova, temos o Betinho do Autos aqui, quem no Copa do Nordeste, a gente sempre escalava ele aí, no Corinthians, o Junior Moraes ou o Gustavo Mosquito, mas, sinceramente, temos outras opções boas aqui, eu vou colocar o Rafael Navarro aí, artilheiro da Libertadores, a nossa meiuca aqui, vou colocar o Gustavo Scarpa, deve ser titular, eu acho que o Veiga aí deve ser poupado, tanto ele, tanto o Zé Rafael, uma sequência de jogos, né, eu vou colocar o Lima, gosto muito do Lima, bom jogador aqui, tanto no Cartola, temos também aqui, tirando, claro, o Rafael Veiga, se jogar também, uma boa, o Juliano, temos o Lázaro também, jogou muito bem quando entrou contra o Botafogo, e temos o Adson do Corinthians aqui, para diferenciar, nós temos o Jorginho do Atlético Goianiense, então, o nosso bravo Baralhas e o Marlon Freitas, é jogo, mas também equilibrado contra o Cuiabá, e o Shailo aqui, a média dele é 9, outro para diferenciar é o Arthur do Vila Nova, mas vamos lá, o Veiga está aqui como provável, será que o Veiga vai jogar? Palmeiras 2x1, mas vamos colocar ele aqui, né, qualquer coisa a gente já deixa outro no banco aqui, e a zaga que eu escolhi vai ser também a do Palmeiras, também daria até para fazer uma métrica do Flamengo, né, a do Flamengo também com a do Corinthians, que são os grandes favoritos, então nós vamos de Mike, deve jogar o Mike, o Jorge também, que o Piqueires está machucado, na nossa zaga eu vou colocar aqui o Murilo, e o Gustavo Gomes, já vou até colocar o meu zagueiro reserva, vou colocar o Kucevic aqui, deixa eu ver, ele não está como provável, aqui deve estar como nulo, também pode ser que joga o Kucevic aqui, hein, pode ser que o Gustavo Gomes, com uma sequência de jogos, deve ser também, deve ser poupado, na nossa lateral, vamos colocar aqui o Rodinei aqui do Flamengo, na nossa meiuca, vou colocar, deixa eu colocar o Lázaro do Flamengo também, caso o Rafael Veiga não joga, já entra o Lázaro também, que é uma boa opção, no nosso ataque aqui, vou colocar o Cano do Fluminense, daria até para colocar o Dudu também, mas deixa eu escalar aqui o goleiro também, que eu esqueci, é claro que é o Everton, mas irei deixar o Marcelo Lombo aqui na minha reserva também, que pode ser que ele joga esse jogo aí, hein, deixa ele estar ainda como aqui, ó, ele está como nulo, pessoal, vamos lá, mas ele está como nulo, mas pode ser que seja titular, então a gente até deixou já no esquema aqui para vocês aqui, vou colocar aqui o provável, o Abel Ferreira não tem como, ou ele, ou o Paulo Souza do Flamengo, então o time ficou o Marinho, o Pedrão por enquanto dúvida, Rafael Navarro, na meiuca, de responsa, hein, Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa, claro que pode ter mudanças aí, vamos ver se o Palmeiras, o Palmeiras irá com os titulares, também tem o Flamengo, se tiver o Arrascarreta, e a zaga inteira do Palmeiras, Mike, Jorge, Murilo e Gustavo Gomes também, e no gol o Everton, também pode ser que muda, mas qualquer coisa, se mudar o Everton, vai entrar com certeza o Marcelo Lomba para ter rodagem de jogo aqui, e se sair o Gustavo Gomes, entra o CV, Luan também está para voltar aí, certo pessoal, então, esse ficou o time da Copa do Brasil, já acertamos a rodada de terça-feira, vamos ver se a gente acerta de quarta, é nóis!